E em entrevista exclusiva para a TVNBR, o ministro Ricardo Berzoini também falou sobre a tentativa de impedir a continuidade do governo da presidenta Dilma Rousseff. Nós sabemos que existe uma luta política aberta por parte de setores da política brasileira que querem desfazer o resultado das eleições. As eleições democráticas, a presidenta venceu legitimamente, vários questionamentos já foram superados e nós estamos hoje com toda a tranquilidade de que a presidenta vai suportar essa pressão, vai resistir a essa tentativa de golpe e nós vamos reafirmar a democracia e as instituições do Brasil.